Música Muito bem, eu vou dar um pulo, então agora nós vamos de jato supersônico Pra onde? Nós vamos para o Oriente Médio Começar o bloco de Oriente Médio? Vamos começar com o Oriente Médio, sempre o Oriente Médio está participando do semanário que não tem jeito Não tem É uma região muito pacífica, é uma região que não tem problemas, então a gente não precisa falar dela Eu queria tocar numa questão, toca, que ficou muito forte essa semana E é uma questão que está passando batida para a maioria das pessoas Que muito se fala da questão da guerra civil da Síria Como uma guerra com gravíssimos problemas humanitários e é mesmo Mas a opinião pública parece que se esquece que nós temos um caso Se não for da mesma relevância em termos de impacto humanitário É muito parecida que é a questão da guerra civil do Iêmen País localizado na Península Arábica Um país que vive uma guerra civil desde os movimentos da Primavera Árabe de 2011 E você tem uma configuração essa semana, a ONU através de um relatório Ela identifica que hoje a maior crise humanitária, inclusive maior em termos de impacto do que a Síria É vivida no Iêmen Em termos demográficos, cerca de 8 milhões de pessoas Surto de cólera 1 milhão de pessoas com surto de cólera Surto de cólera Uma desnutrição que afeta quase 70% da população 70% da população já sofre efeitos da desnutrição E essa guerra está muito ligada a um fator regional Que é o conflito entre sunitas e xiitas O governo sunita, que é teoricamente o governo sunita do Iêmen Apoiado pela Arábia Saudita E a milícia xiita, que são os ruts Ou como você fala direitinho, fala aí Os ruts Porque é o seguinte, João Vão colocar de uma forma muito simples Imagina que a gente agora teletransporta lá Volta no tempo para as décadas de 50, 60, 70, 80 Se acontecesse qualquer conflito em um determinado país Imediatamente você seria o primeiro a falar o seguinte Olha, essa é uma proxy war Essa é uma guerra por procuração Esse é um conflito em que as duas potências estão envolvidas Então, União Soviética e Estados Unidos Estão sendo representadas no tabuleiro desse xadrez Ok Intervenções e superpotências Justamente Então, nesse contexto do Iêmen Bem como em vários outros conflitos do Oriente Médio Existe uma guerra fria regionalizada Que seria o contexto entre a Arábia Saudita O maior investimento militar do mundo do Oriente Médio Contra o Irã Então, a Arábia Saudita representando o mundo sunita A maior parcela da população do mundo muçulmano E o Irã sendo o grande representante O porta-voz do mundo chiíta Então, isso também pode ser observado Até na própria composição desse conflito lá do Iêmen E é uma questão humanitária grave Além porque A principal estratégia hoje da Arábia Saudita O Hadi, ele tem o seu gabinete Provisório no sul do país Que tem um certo controle militar Mas o seu gabinete permanente Está na Arábia Saudita A Arábia Saudita faz um bloqueio comercial ao Iêmen Nesse momento Por isso que Há uma crise alimentícia Não entra medicamento Não entra alimento Então, a Arábia Saudita tem sim responsabilidade Sobre essa questão E é uma questão com impactos globais Por quê? Diante de tanto caos dentro do Iêmen E no Oriente Médio Principalmente nos últimos 20, 30 anos Onde você tem esses governos Que não tem São desgovernos na realidade E países com grandes fraturas internas Você tem a ascensão de movimentos jihadistas Movimentos que se apoderam de armas pesadas Que passam a ter controle territorial Que passa a ter uma força de persuasão muito grande Junto à população E no Iêmen nós vamos ter o crescimento De mais um braço da Al-Qaeda E um braço do Estado Islâmico Então, isso interessa sim Interessa, por exemplo, a Europa Interessa os Estados Unidos Já que o Estado Islâmico Ele pode abrir mais uma área de controle Sendo que, claro Reduziu muito o seu controle na Síria Mas ainda existem muitos jihadistas na Síria No Iraque No Iêmen Na Líbia Então, assim É uma ascensão, sim Desse terrorismo E o Iêmen também é um país estratégico Na entrada de um estreito Chamado estreito de Bab al-Mandeb Que é a entrada no Mar Vermelho Uma das principais rotas de petroleiros Do planeta Terra Então, em algum momento Se essa guerra realmente se extrapolar Isso pode virar como, por exemplo Aconteceu na Guerra Irã-Iraque Com o torpedeamento de petroleiros Guerra dos petroleiros E aí Choque de petróleo e etc Então, assim É uma questão importante Importante da gente acompanhar Provavelmente a gente volta Né, Vitinho A falar essa questão aí Definitivamente Nas próximas semanas O desenrolar dessa guerra civil Não vai ficar restrito a essa semana Ou a esse mês Sim, essa guerra civil infelizmente Vai se desenrolar muito Recentemente, agora No ano passado Finalzinho do ano passado Os hutis que dominam a capital Que é Saná Eles Estão muito atrelados Ao mundo Ao mundo Chiita Principalmente, então Estão conectados Com o Irã Eles enviaram Um míssil Até Riad Então, assim É uma ousadia muito grande Por parte Por parte de qualquer país Mas principalmente Por parte de um grupo Que é minoritário Do Iêmen Que é uma das menores Economias do mundo Que é Tem o menor IDH Da Península Arábica Que tem uma economia Extremamente fragilizada Em que o petróleo Está se encerrando Está se esgotando Em que não É uma economia deprimida Não tem muitas possibilidades A médio e longo prazo Eles tiveram a coragem De lançar um míssil Até Riad Que é a capital Da Arábia Saudita E evidentemente Esse míssil Foi interpelado Pelas baterias Antiaéreas E tudo mais Mas A resposta Veio com força A resposta Veio com força Por parte dos Estados Unidos Com bombardeamentos Com seus drones A resposta Veio com força Por parte da Arábia Saudita Que tem um baita Investimento militar As forças armadas Muito bem equipadas Muito bem preparadas Justamente E aí Essa simetria regional É muito forte Para Parte do Iêmen Lutar contra a Arábia Saudita O que a gente vai ver Futuramente A continuidade De um massacre E possivelmente Esses hutis Vão ficar deprimidos ainda É Você vê como é que é tenso O Oriente Médio Porque você consegue contar Os conflitos Olha Você tem uma guerra civil Do Afeganistão Que é desde sempre Você tem Uma guerra civil No Iraque O Iraque continua Você tem uma guerra civil Na Síria Você tem uma guerra civil No Iêmen Você tem a questão Kurda Que afeta principalmente Norte do Iraque Leste da Turquia O conflito árabe-israelense Que começa em Abraão Então Quer dizer Cara É muito assunto Para a gente falar Aqui no semana Pesado Pesado E aí João Podemos Atravessar o mar Mediterrâneo? Vamos Vamos Então vamos atravessar O mar Mediterrâneo Cruzeiro Por favor Tomando um chandon Cruzeiro MSC Tomando um chandon Eu pensei em MST Cruzeiro MSC É uma jangada E eu e ele Tomando cajaça E aí a gente Vai chegar Lá na Itália Parla E aí vamos E nós vamos chegar Na Itália agora Para problematizarmos Esse bloco De Europa As eleições italianas Uma breve Problematização Lógico Que a gente Mais para frente Também vai fazer Um bloco Um pouco mais extenso Só para não Matar vocês aí Do coração E deixar esse semanário Com três horas e meia De duração A gente só vai Te pontuar E só para te deixar Um pouco mais atualizado Em relação O que aconteceu Nas eleições agora Recentes da Itália A Itália tem um sistema Também Igual o nosso Então você tem A Câmara dos Deputados E o Senado E essa Essa eleição Ocorreu agora Recentemente No finalzinho Da semana passada Em que O grupo Vitorioso Foi lá O grupo Do movimento Cinco estrelas Sim Mas As grandes lideranças Apesar do movimento Cinco estrelas Ter ganhado expressão Os grandes cargos Mesmo ficou Com as As vertentes De centro direita Sim E isso já mostra Um direcionamento futuro Para as eleições Futuras eleições presidenciais Em que há um risco Muito grande De termos Partidos Mais voltados Ao nacionalismo E menos voltados A austeridade Barra Integracionismo Europeu Na Itália É uma tendência Geral na Europa E a gente percebe Exatamente isso Porque Às vezes Ele não vai ser governo No sentido De governo Executivo Mas ele vai ter Uma relevância Maior no parlamento E isso Tira a governabilidade Mesmo que esse governo Seja um governo De esquerda Justo Então Essa ascensão Da direita Na Europa E no mundo inteiro Ela não pode ser olhada Apenas pelo prisma Da formação De governos Ou da formação De presidentes Ou primeiro ministro Ou o que for Na construção Do parlamento Por exemplo Por que que Você tem os Estados Unidos Construindo Hoje Uma coalizão Muito forte De direita Nos Estados Unidos Porque você tem Um partido republicano Dominando o congresso Norte americano E você tem O governo Trump Então é uma Uma sinergia De forças de direita É Agora É Isso pro mundo Também tá acontecendo E a Itália Não foi diferente Porque foi afetada Pela grande crise Da zona Europa É E falando em forças De direita João É Se você for Pro norte Da Itália Sim Passou Passou de Turim Chegou lá nos Alpes Atravessou Você pode chegar Num país Que tem Uma representante De direita Que é quase Um Darth Vader O Mussolini De saia O Mussolini De saia Que é A Marine Le Pen Que sempre aparece Nos noticiários É uma figura Intropolêmica Justamente E aí A manchete Que eu vou ler Pra vocês É a seguinte Olha só Marine Le Pen Única candidata É reeleita Presidente Da Frente Nacional Francesa Ela É a principal líder Da extrema direita Francesa E vai começar O seu terceiro mandato Ela que chegou Com o cargo De presidente Do partido Dito partido Neonazista Francês E tomando 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 Inclusive O cargo Do seu próprio pai O Jean Marine Le Pen Que saiu Com muitas Controversas Com muita polêmica E o que fica Dunkirk Dunkirk Eu comprei no Piratão Que é Porra Caralho Você vai falar isso Foi mal Não Não devia falar Fala assim Agora você fala assim Não Eu 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 assisti Netflix Ah Eu assisti Netflix Ah não Massa Ela é bom né Nossa Fantástico Muito bom E aí Continua Continua sua viagem Mas eu não tenho Netflix não É Segue o Jean Comprei no Google No Google Now Sei lá É Pode ser Comprei no Google Now Qualquer coisa assim É Google Now Sei lá Então O que acontece Vamos para a Inglaterra Isso Ah vamos para a Inglaterra Inglaterra Nós temos o caso Skrippel Né Serguei Skrippel A gente Gostou Pô Agente secreto russo Cara que trabalhou com Putin Agente duplo né Agente duplo Fez espionagem para a Rússia Também fez espionagem Beleza Para os ingleses E sua filha Iulia Permanescan Foram envenenados Na semana passada Né Por um agente químico É Em Londres Plena capital Né Aos olhos Da polícia E da inteligência britânica E As análises Que foram feitas Constataram Que eles foram envenenados Por um agente químico Desenvolvido na Rússia Durante a guerra fria Chamado Novichok Esse agente Ele tem Ele tem um poder De letalidade Cinco, sete Vezes Mais grave Que o agente químico VX Que foi usado No assassinato Do irmão Do Kim Jong-un Acho que todo mundo Deve se lembrar A questão mais interessante É que As armas químicas Elas estão Na prateleira Né Vamos lembrar Que armas químicas Foram usadas Na guerra da Síria Tanto pelo governo De Bachar Al-Assad Como pelos rebeldes Armas químicas Usadas Aí no assassinato Do irmão Do Kim Jong-un E agora Armas químicas Sendo utilizadas Né Nessa Por que eles estão Em estado grave No hospital Mas essa tentativa Por enquanto De assassinato Aí Do ser gay Escripal E sua filha É É verdade Que Armas químicas Armas biológicas Armas nucleares Consideradas Armas de destruição Em massa A sua Utilização E principalmente A sua Utilização Indiscriminada Ela é vetada Por uma série De mecanismos Da ONU Inclusive A convenção De Genebra Entre outros Mecanismos E ao que me parece Os russos Estão Passando por cima De todas Essas questões Então É uma coisa Que a gente já Tocou No semanário Dois Ou três Se não me engano Que essa Essa onda De centralização De ascensão De grandes De políticos Que começam A concentrar Muito poder Como o Tahir Perdogan Na Turquia Como o Xin Jinping Na China E agora Essa demonstração Clara Que Vladimir Putin Ele não Quer só Uma interferência Em questões regionais No antigo espaço Soviético Ele quer retomar Um protagonismo Da Rússia Em questões Globais E da pior Forma possível Que é A intervenção Através Sistemas De inteligência Intervenção Militar Uma intervenção Truculenta E vamos Não vamos esquecer Que o senhor Vladimir Putin Foi durante Anos O diretor Da KGB Que é o Serviço Secreto Era o Serviço Secreto Soviético Imagina Quantas Pessoas Esse cara Matou Quantas Pessoas Você olha Para o rosto Dele e vê Quantas Pessoas Ele matou O maior Colecionador De armas Do planeta Terra Então Esse aí É o senhor Putin Que vai abrir A copa Do mundo Que você Estará Assistindo Anciosamente E aí João Marcelo Já que nós Estamos Pensando Nessas viagens Vamos atravessar Pegando Atravessar Sair da ilha Da Grã-Bretanha Um componente Uma componente Do Reino Unido Pegar um Concorde Avião Supersônico Ah meu Whisky Dezoito anos Justamente Só aqui Tipo Xandão E a gente Acorda E está no estudo 35 graus 35 graus E aí A gente vai pegar Um Concorde E vai lá Primeiro Para o Canadá América do Norte O país O país Do Canadá Justamente A terra Feliz Todo mundo Vive num gramadinho Não tem problemas Verdade É louvar Mundo cosmopolita Que legal É Maravilha Olha só que interessante Aqui isso aconteceu Em Quebec Tá Em carta Médicos Canadenses Recusam Aumento salarial Esse não é um país Do Teletub Que interessante Profissionais Afirmaram Serem Únicos Imunes A corte De gastos Governamentais E aí Como A crítica Da classe Médica E da associação Deles É de que E não se faz Apenas Uma boa saúde Uma boa saúde Apenas Com bons médicos E sim Também Que todos Sejam muito Bem remunerados Como os Enfermeiros Como os Farmacêuticos Como todo Todo mundo Que trabalha Na área De saúde Então Eles estão Corretíssimos Brilhantes A gente Ficou zoando Aqui a terra Dos Teletubbies E tudo mais Mas é porque Isso é tão Inimaginavelmente Bonita Essa ação É tão Incrivelmente Encantadora Que nos Assusta Muito Nesse mundo De valores Completamente Invertidos Que nós temos Aqui no Brasil Na América Latina Na Europa No resto do mundo Tudo E o Canadá Fazendo alguma coisa Diferente Então Parabéns aos Médicos Canadenses Fica aqui O nosso Agradecimento Por terem sido Muito humanos E se preocupar Com outra coisa Que não seja O seu Umbigo E aí Descendo um pouquinho A fronteira Atravessando a fronteira Canadá Com Estados Unidos Estados Unidos A gente vai ter Um bloco A parte Pra eles Sempre Chegou a conclusão Que não tem como Inclusive Deixa aqui no comentário Qual seria a música Que vocês querem Para o bloco Estados Unidos Vai ser tipo Aquelas músicas Rednecks Americanas Tipo aquela Aquela galera On country Ou então aquela galera Motoqueira Born to be wild Aí do caramba Sacou? Born to be wild Rota 60 Aí sacou? Alguma coisa assim Entendeu? Então vamos Bolar uma vinheta Para os Estados Unidos E aí João Começa Com uma notícia Sobre os Estados Unidos Agora Pois é Senhor Trump Senhor Trump Olha só O senhor Ele deu indicativos Deu indícios Através da sua conta No Twitter Que ele Faria Algum tipo De indicação Para a restrição De vendas de armas Dos Estados Unidos Aumentando a idade Legal Por exemplo Para a venda de armas Para 23 anos Exigindo maior rigor Por exemplo Quanto a questão Dos antecedentes Criminais Entre outras ações Então ele publicou Isso Na sua conta Do Twitter E depois Horas depois Ele vai ao salão Oval da Casa Branca Desfalar Tudo aquilo Que tinha colocado No Twitter Por quê? Porque teria sofrido Uma grande pressão Da Associação Nacional Dos Rifles E da indústria Evidentemente Que é O grande lobby Da indústria armamentista Dentro do Congresso Americano E esse lobby Está por trás Da eleição do Trump Que não aceita Nenhum tipo De restrição A venda de armas Nos Estados Unidos Isso é uma coisa Que o Chomsky Que é um cara Que eu sempre falo dele aqui Porque é um intelectual Talvez um dos mais Engajados Um dos mais ativos E o que vivenciou Toda a Guerra Fria Do ponto de vista crítico E que sempre criticou Esse complexo industrial Bélico norte-americano Ele fala Exatamente Dessa incestuosidade Que é a relação Do governo Dos Estados Unidos Com a indústria armamentista Então isso Fragiliza a democracia A grande Que é a América A terra das liberdades A terra da democracia Não é bem assim Então quando o interesse De uma indústria Ele se sobrepõe Ao interesse Da população Porque por exemplo Estão sendo organizadas Marchas Movimentos Estão se organizando Na Flórida Em torno Dessa questão Da maior restrição A venda de armas Porque enquanto isso Crianças estão sendo Trocidadas Nas escolas Pela grande circulação Pela farta circulação De armas Então é claro É uma questão cultural Há várias opiniões Cisões Tem uma parcela Importante Dos norte-americanos Que defendem Esse acesso Ilimitado Às armas Mas é uma coisa Que tende A mudar É Ele estava querendo Controlar A idade mínima Então aumentar A idade mínima De 18 para 21 Coisa que o Walmart Já fez Por livre E espontânea vontade Então o Walmart Não sabia Tomou essa decisão De aumentar A idade mínima Para a compra De armamentos E é uma coisa Muito tosca Você pensar Eu não sabia O Walmart Vende armamentos É isso que eu ia falar Então existe isso Eu estou lá nos Estados Unidos Eu vou no Walmart Tipo eu vou comprar Um quilo de maçã Uma caixa de sucrilhos E um fuzil Justamente Boa bicho Cara eu vou mudar Para os Estados Unidos É verdade Eu quero um AK-47 Vai tirar em manga Ai Jô E aí assim Além dessa decisão É sério É sério É sério E aí além da proposta Que era na cabeça do Trump De aumentar a idade mínima Ele também queria Fazer a checagem De antecedentes Criminais E antecedentes De problemas De Distúrbios mentais E parar com a venda Dos bump stocks Que são aqueles controladores Que fazem com que uma arma Se transforme Praticamente em uma arma automática Porque Dá uma controlada No seu tranco Enfim Foi o equipamento Que utilizou Que aquele O maldito Utilizou lá Para matar Centenas de pessoas Nas vegas Enfim Ele propôs uma série De cerceamentos E na verdade Logo depois Nada feito Pensando no Trump Uma das suas Grandes propostas De campanha Seria Terminar o muro Que já estava Em andamento E aí foi ele A sua comitiva Para visitar as obras Do grande muro Que é A extensão Do muro de Tijuana O muro entre Estados Unidos E México A muralha da China A grande muralha A muralha E aí Eu vou ler A manchete Aqui para vocês Olha só Em visita A protótipos Na Califórnia Protótipos Trump Prevê O caos Sem muro Com o México Olha só A fala do George Sem muros Aqui Sequer Teríamos um país Ai cara Thomas Jefferson Deve estar lá Na tumba Pa Socando o caixão Olha que curioso Disse Trump Ao visitar obras Em San Diego Perto da fronteira Essa foi a primeira Visita dele Como presidente Ao estado Majoritariamente Democrata Onde foi amplamente Derrotado Então é no mínimo Curioso você chegar Em um estado Que você foi Efetivamente derrotado E ai tem a fala Do governador Da Califórnia Que eu queria trazer Para vocês aqui Que é uma fala Muito bonita Gente Eu adoro Respostas polidas Para falas Toscas A fala do Trump É irreconhecivelmente Tosca E ai vem A resposta Do governador Que é evidentemente Governador democrata Califórnia O Jerry Brown Vamos lá Olha só Ele lembrou Que a prosperidade Econômica De seu estado Não tinha sido construído Com base no isolamento Muito pelo contrário Graças a chegada De imigrantes E inovadores Vindos Dos quatro rincões Do planeta E o melhor Ele falou assim Na Califórnia Nós estamos Mais agarrados As pontes Do que aos muros Então é Hashtag Chupa Trump Dorme com essa Foi mal Mas o que o Jerry Brown Falou Foi muito interessante Foi muito legal Você sinceramente Falar do Do país Que mais recebeu Imigrantes Na história E tem Tem uma base Tão forte Conectadas aos imigrantes Inclusive Foi a resposta Foi a resposta Foi uma resposta Muito polida Inclusive a própria Família do Trump Saindo lá Da Irlanda E chegando aos Estados Unidos E o Trump Falando uma bobagem Como essa É igual o Nino Semana passada Falou essa questão Do Ah porque O Trump Construir um estereótipo Do Trump Mas como não construir O cara é o estereótipo Porque não tem como Ele fala coisas O que eu acho engraçado É que ele é estereótipo Até para tirar foto Sim Cara Impressionante Como é que toda Fotografia do Trump Ele está do mesmo jeito Ele está do mesmo jeito É assustador Talvez seja Isso seja planejado Não sei É Pode ser Pode ser E aí Mais uma do Trump Que na verdade É uma notícia Muito mais voltada Para o mundo Do que para o Trump Que seria A reunião A possível reunião Possível encontro No mês de maio Entre o Donald Trump E o Kim Jong-un Filho do Kim Jong-il Filho do Kim Jong-il Filho do Kim Il-sung E aí O Donald Trump Se reuniria Com o Kim Jong-un Para estabelecer Laços mais próximos E esse acordo Sendo mediado Efetivamente Pelo Moon Que é o grande chefe de estado Da Coreia do Sul Acho muito bonitinho Quem tem Moon No nome Porque O nome tem Moon A lua Imagina se tem lua No nome Sacou? É um nome bonitinho E eu não sei se Deve ser comum Lá na Coreia do Sul Porque o ex-secretário-geral Da ONU Era o Ban Ki-moon Ban Ki-moon Então deve ser Alguma coisa comum O Moon Conseguiu fazer Esse intermédio Então contando uma breve História Rápida aqui Já nos Jogos Olímpicos De inverno Agora na Coreia do Sul As Coreias Entraram com bandeira Unificada Tá E Quando a comitiva Quando o comitê Da Coreia do Norte Retornou Para o seu país Retornou junto Com toda uma comitiva Sul-coreana Que era a comitiva De reunificação Para começar a estabelecer Mais laços Do que já estão Estabelecidos O que foi algo Muito legal E dessa reunião Lá em Pyongyang Não foi na zona Desmilitarizada Foi em Pyongyang O Kim Jong-un Reunido com essa comitiva De sul-coreanos Acabou levando Essa proposta Para a mesa E a proposta Foi levada Para o Donald Trump Algo muito positivo Inclusive O Kim Jong-un Recebeu muito bem A comitiva sul-coreana Os coreanos inclusive Ficaram impressionados Com a recepção Muito Hospitaleira Do senhor Kim Jong-un Então Vamos esperar Vamos aguardar Para ver o que vai acontecer Justamente Porque daquela cabecinha A gente não sabe O que sai Justo Perfeito Para a gente Só dar uma encerrada Eu falei com você Que eu não ia falar Mas eu não fiz isso Então Nós vamos curtir Rápido Agora saindo Dessa análise De mundo Trump E Kim Jong-un A gente vai para a análise De mundo Clima Isso Vamos falar Da conferência de Paris Mas não Vamos fazer Essa questão Porque A conferência de Paris Assim como foi O protocolo de Kyoto E a série de reuniões Temáticas COP13 COP15 Tudo isso surgiu Na ECO 92 Com a chamada Convenção das Mudanças Climáticas E tem três grandes convenções Ambientais A convenção das mudanças climáticas Convenção sobre a biodiversidade E a convenção Sobre a desertificação E nesse caso As notícias Nunca são boas Quando a gente fala Da questão climática Da questão das emissões Sempre esbarra Na questão do conflito Entre redução de emissões De países desenvolvidos Redução de emissão De países emergentes O Brasil Tinha estabelecido Cotas Talvez uma das únicas Nações emergentes Que tinham estabelecido Cotas mais ousadas Na redução de emissões Mas para que o Brasil Estabeleça uma redução firme Porque o Brasil Planejou Uma redução Agora fazer a redução Efetivamente é outro mundo E ao que tudo indica O Brasil está indo para E já é O sétimo álcool poluidor do mundo Não, eu só coloquei aqui Porque daqui a pouco Vai vir uma dica Que eu vou dar Em cima da cor de Paris Perdão, para cair tudo E foi mal Então, o sétimo É o poluidor do mundo E essa questão Do ser o sétimo Há projeções Que se o Brasil Fizer aquilo Que ele está fazendo Em termos de direção Da sua matriz energética E direção do seu modelo De desenvolvimento Ele pode ser Inclusive Chegar aí A terceira Ou até a segunda posição As emissões brasileiras Estão muito relacionadas A desmatamento Com a ineficácia Dos últimos anos Em relação A nossa Conservação Nossa política De redução Dos matamentos Esvaziamento Dos órgãos De fiscalização Retraimento Das reservas Ambientais Retraimento Das reservas Indígenas Porque aí O reconhecimento Só de reservas De direito De reserva indígena Depois de 88 Isso tudo afeta A questão das emissões Ela só vem aumentando Porque a questão Do novo código florestal Que quase legaliza O desmatamento E você tem Um caminho energético Complicado Que é o reforço De uma matriz Fossilista Que impulsiona O petróleo Principalmente Na exploração Do pré-sal Impulsiona O setor termoelétrico Que é um setor Poluidor Né Em detrimento De investimentos Em energias alternativas Pasmem Tá? Pasmem O senhor Heráclito Fortes Aquele mesmo Boca mole Na Delação Da Aldebrecht Que tem um Projeto Tem um Projeto De lei Tramitando Chamado Royalty Do vento O cara Tá querendo Cobrar Royalty Do vento Da energia Eólica O que vai tornar A energia Eólica Com uma baixa Competitividade Então você Imagina isso Cara Décadas Tentando desenvolver Uma tecnologia Royalty Do vento Que reduz O custo Do kilowatt Hora Para fontes Eólicas Foram décadas Fazendo isso Décadas Assim Lutando Todos os dias Para reduzir O custo Do kilowatt Hora E esse senhor Me faz uma coisa Mas o impacto Ambiental Porque o povo Fala Impacto Poluição Sonora Mas se você Cobrar Royalty De uma forma De energia Alternativa Renovável De renovação Espontânea Nobre Pelo amor de Deus Você tem que ser Subsidiado Não precisa cobrar Royalty Você tem que Subsidiar Um negócio Desse Que é o Por exemplo O Brasil Tá na contramão Segundo levantamentos Até 2020 Índia E China Terão instalados 147 gigawatts De energia elétrica A partir de célula fotovoltaica Célula fotovoltaica? Energia solar Os caras estão investindo pesado Nossa A Índia tem um programa De eletrificação rural Todo baseado em energia solar Imagina um programa De eletrificação rural Para o nordeste brasileiro Para o norte brasileiro Baseado nisso Enquanto isso A expansão do setor Elétrico Baseado em células fotovoltaicas Energia solar No Brasil Chegar em 2020 A 3.7 gigawatts Nossa Então assim É um retrocesso Gigantesco Em termos De política energética De emissões De questão ambiental Essa direção Que foi inclusive Denunciado Dentro da conferência De Paris O Brasil Que vinha fazendo Um papel muito interessante Tendo até protagonismo Nessas questões Agora entra Numa saia justa Mas é uma notícia Extremamente triste Essa reportagem Do Le Monde Diplomatique É muito boa Le Monde Excepcional E aí Assim Eu queria recomendar Já que a gente está trabalhando Com o acordo De Paris A Mila Ela fez Um vídeo Muito legal Para o Blá Blá Logia Mila A gente conheceu A esposa do Emílio Do Emílio E aí Ela fez um vídeo Bem interessante Que ela fez Uma conexão Desde o protocolo de Kyoto Até Paris Mas ela passou Por outros Encontros ambientais Internacionais Também E está lá No canal Do Blá Blá Logia Vai lá No youtube.com Barra Blá Blá Logia E não deixe de acessar lá Porque ficou um vídeo Bem completo Bem legal E tem bastante informação Para vocês acompanharem O que foram esses acordos Mesmo Sim Muito boa crítica João Muito obrigado Olha A dica do dia Já estamos na dica do dia? Agora vamos meter bronca Dica do dia Olha só Tocar o terror Um livro Na realidade Esse cara Eric Hobswold É um dos maiores Historiadores do século XX Justo E o Hobswold Ele tem o livro Pessoas Extraordinárias É um livro Muito interessante Em que ele faz Uma abordagem histórica A partir De pessoas comuns Mas que impulsiona São essas pessoas Que moveram a história Então ele faz um relato Sobre camponeses Sobre operários Sobre jazz Nos Estados Unidos O papel político Do jazz Então vale muito a pena Eu estou lendo Esse livro agora Estou curtindo Muito A série Francisco Não sei se Semana passada Eu cheguei a falar Não A série Francisco Netflix Que é o papel A história Da ascensão Do papa Francisco Bergoglio Na Argentina É a sua luta Contra a ditadura Vale muito a pena Porque a gente Tocou em América Latina Para entendermos Os porões Da ditadura Da Argentina Que foi considerada A ditadura Mais violenta Da América do Sul E muito É uma série Ao mesmo tempo Maravilhosa Cheia de relatos históricos Muito importantes Muito interessantes Mas ao mesmo tempo Muito triste Mas vale muito a pena Ver aí a série Francisco No Netflix E conferir lá o livro Do Eric Hobson Pessoas extraordinárias Muito bom E aí agora Essa semana Que infelizmente Nós perdemos Um dos maiores Cientistas Da história Que era o Stephen Hawking E Vale a pena assistir Para quem Primeiro Para quem é apaixonado Por ciência Para quem gosta De divulgação científica Eu que cresci Assistindo Cosmos Lá com Calcega E agora Com Neil deGrasse Tyson Cara De vez em quando De verdade Eu lavo uma garrafa De vinho aqui em casa E vou assistir Cosmos Feliz Eu já assisti Todos os episódios Mas assisti de novo Que essa série nova Também está muito legal Com o DeGrasse Tyson É É fantástico Então Para quem Para quem Como nós Gosta de ciência Gosta de divulgação científica Fica aí a dica Da série Cosmos E fica a dica Do filme Sobre Uma Uma parte Pequena Da vida Do Stephen Hawking Que é o filme A teoria de tudo Tá Um filme bem legal Não mostra evidentemente Toda a obra dele Toda a biografia dele Mas mostra alguns trechos Da vida Do Stephen Hawking Que são trechos Bem legais Além disso Eu tenho dois canais Para indicar O primeiro canal Que é um canal Que eu fiquei Extremamente Impressionado Com o nível De roteiro Do canal Que é o canal Do Tavião Para quem acompanha Bastante internet Já conhece O Tavião Ele é amigo De muita gente Ele é amigo Do Pirula Ele é amigo Do PC Siqueira O camarada Ele já vive Naquele contexto ali Dos youtubers E tudo mais Mas eu não Eu sempre o vi Por exemplo Lá na Fazendo um rango Lá com o PC Siqueira Mas eu não sabia Que ele tinha um canal Tão interessante Então está na descrição Que o canal dele Que é Coisas que eu nunca vivi E aí Entre parênteses Ou evitava viver E assim É um esmero Tão grande No roteiro Que é incrível São coisas do cotidiano São coisas básicas Por exemplo Fui demitido Eu nunca vivi Ou não esperava viver E tudo mais E aí ele fala Sobre o que é O processo de ser demitido E tudo mais São bastante reflexões Muito interessantes O outro canal É um canal Que para você Que acompanha Bastante geografia E quer aprender A mexer um pouco mais No Google Earth Tá Pode acompanhar lá O canal do Merenda Mental Que é o canal Do Peter Trento Peter Trento Ele sempre acompanha A gente aqui No Terra Negra É o curador De geografia Do YouTube Edu É um importante amigo Da gente aqui No Terra Negra Sempre dá toques Muito legais Acompanha o nosso trabalho Ao longo desses últimos anos E eu queria primeiro Agradecer o Peter Trento Porque ele sempre Nos deu muita força Nos deu muita moral Não só no YouTube Edu Como no cotidiano dele E dizer que assim Tem um baita Tem um baita canal Um canal bem legal Voltado à educação Tem bastante vídeo Voltado à educação fundamental Bastante vídeo Voltado para Tem um vídeo Interessantíssimo Sobre o funcionamento Do Google Earth E tudo mais Quais são as ferramentas Lá dentro Que vocês podem usar Então vale a pena Seguir o canal dele também Beleza? No mais é isso aí Nós acabamos de produzir Um baita vídeo A gente com o passar tempo A gente está gostando Cada vez mais De produzir esses vídeos Para vocês Queríamos dizer também Que o podcast Sempre vai ficar Totalmente na íntegra Lá No seu principal Agregador de podcast Seja no iOS Seja no Android E além do podcast A gente vai deixar Esses vídeos Com os seus blocos No nosso canal Então por favor Avalie lá O nosso podcast Avalie Seja no iTunes Avalie no seu Agregador de podcast Deixa as estrelinhas Para a gente Faça os comentários Interaja Compartilhe isso Para os seus amigos Que faz Total diferença Para a gente A gente fica Ao longo da semana inteira Debatendo De manhã De tarde De noite Eu vi uma notícia Tal A pauta sempre está ativa A gente sai daqui Já está ativo A gente Impressionante Hoje a noite É capaz de um Mandar mensagem Para o outro Falando assim Bicho Até a notícia Para a semana que vem Vamos lá Então assim São horas a fio Destinadas a semana Em um trabalho Que está nos dando Muito Mas muito orgulho Então Para nos ajudar É só você Espalhar isso aí Espalha no grupo Da família Espalha no grupo Da sua sala Se você for estudante Espalha no grupo Da sua academia Não importa Mas dá uma forcinha Para a gente Beleza? Então é isso No mais Um grande abraço Tchau, tchau Boa semana Para todo mundo Até mais Até mais